Criação de filhos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admonestação do Senhor. Efésios 6, 1 a 4 Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3, 20 a 21 Grande responsabilidade Ao que parece, o Antigo Testamento não contém muito ensino sobre a missão dos pais, exceto no livro de Provérbios, mas no Novo Testamento Paulo dá instruções definidas sobre o assunto. A missão dos pais é enfatizada no Novo Testamento. Embora este contém algumas instruções para os filhos, parece que o ensino não é tão forte como aquele dirigido aos pais. As palavras para os pais em Efésios 6 e Colossenses 3 são mais enfáticas do que aquelas para os filhos. Deus presta mais atenção aos pais do que aos filhos. O homem e mulher precisam aprender a serem pais. Um resumo de todas as instruções bíblicas a respeito da grande responsabilidade dos pais seria este, criem seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor e não os provoquem a ira, para que não fiquem desanimados. A fim de fazer isto, os pais precisam aprender a se controlar, eles mesmos precisam conhecer a disciplina e ensino do Senhor. É isto que Paulo nos mostra. Os novos crentes, principalmente os que já são pais ou futuros pais, devem saber que não é fácil ser marido ou esposa, e ser pai ou mãe é ainda mais difícil. Ser marido ou esposa diz respeito à própria pessoa, ser pai afeta a outros. O marido ou a esposa tocam apenas na felicidade pessoal do seu companheiro, mas os pais influenciam a felicidade da geração seguinte. O futuro dos filhos depende dos pais. Em consequência disso, a responsabilidade dos pais é enorme. Deus entregou o corpo, alma, pensamentos, vida e futuro dos filhos em nossas mãos. Pessoa alguma pode influenciar o destino de outro ser humano mais do que os pais influem no destino dos filhos. Eles praticamente podem encaminhar os filhos para o céu ou para o inferno. Quão tremendamente importante então é a sua responsabilidade? É preciso aprender a ser bons pais como também bons maridos e esposas. Sua responsabilidade como pais é provavelmente mais séria do que aquela de marido e esposa. Santifique-se a si mesmo. Todos aqueles que são pais devem santificar-se perante Deus por amor a seus filhos. O Senhor santificou-se a si mesmo. O que significa ser santificado diante de Deus? O Senhor Jesus santificou-se por amor a nós. Isto não se refere à santidade por si mesma, mas à separação. O Senhor Jesus era santo e a sua natureza era santa. Mas por amor à igreja ele se santificou ainda mais. Isto quer dizer que embora ele pudesse ter feito muitas coisas sem comprometer sua própria natureza santa, mesmo assim acusou-se a fazê-las por causa da fraqueza dos discípulos. A fraqueza dos discípulos controlava o Senhor e restringia a sua liberdade de muitas maneiras. Ele estava livre para fazer muitas coisas, mas temendo que os discípulos não o compreendessem e se escandalizassem, absteve-se de fazê-las. No tocante a sua natureza tinha liberdade para tanto, mas por causa dos discípulos, limitou-se. 2. Você deve santificar-se Da mesma forma, todos os pais devem santificar-se por amor a seus filhos. Isto quer dizer que embora tenham liberdade para fazer muitas coisas, por causa dos filhos não as farão. Existem muitas palavras que eles não têm mais liberdade para pronunciar por causa dos filhos. A partir do dia em que um filho passa a fazer parte da família, os pais precisam santificar-se. Se você não consegue controlar-se, como poderá controlar seus filhos? Se você não consegue se governar, como governará seus filhos? A pessoa que não tem filhos só machuca a si mesma pela sua falta de controle, mas a que tem filhos destrói tanto a eles como a si mesma. Portanto, no momento em que filhos são confiados a um cristão, ele deve santificar-se. Durante o resto de sua vida existem dois, quatro ou mais pares de olhos vigiando incessantemente. Mesmo depois de deixar este mundo, aqueles olhos continuarão a lembrar-se do que viram. 3 – Viva de acordo com um padrão elevado No dia em que seu filho nascer, você deve se consagrar ao Senhor. Você deve estabelecer um padrão moral para você mesmo padrões para governar sua conduta no lar, suas maneiras, seu julgamento, seu ideal, e sua vida espiritual. Você deve seguir estes padrões estritamente, caso o contrário poderá arruinar a seu filho e a si mesmo. Muitos filhos são estragados pelos próprios pais, pais que não possuem um padrão moral, não tendo nem ideais nem critério espiritual. Espero que compreenda que a maneira como a criança avalia e julga as coisas no futuro é aprendida no colo dos pais. Ela pode ou não ouvir o que você lhe diz, mas nunca esquecerá o que viu. Ela aprendeu de você. Uma vez que tenham filhos, os pais devem lembrar-se que todos e seus modos dali por diante terão continuidade em seus filhos. Antes de ter um filho você pode trabalhar ou brincar conforme o seu gosto, mas depois que os filhos chegam você fica limitado. Quer se sinta alegre ou deprimido ainda deve seguir o padrão mais elevado, pois o futuro de seus filhos depende muito de você, pai cristão. Lembro que um irmão disse certa vez em que seu filho começou a ter problemas. Ele é eu, e eu sou ele. Tal afirmação é absolutamente correta. Muitas vezes os pais podem ver-se em seus filhos quando estes estão com problemas. Os filhos são apenas um reflexo dos pais. Desejo recomendar a todos os novos crentes que ao terem filhos devem dedicar-se de novo ao Senhor. Devem entregar a alma, a vida e o futuro de seus filhos a ele, e daí por diante se conservarem fiéis em sua mordomia. Muitos outros tipos de trabalho podem ser realizados em um período de dois ou mais anos, mas a tarefa dos pais é para a vida inteira. Não existe limite de tempo. O fracasso no trabalho ou no casamento não pode ser comparado ao fracasso em ser pai. Por quê? Por que quando a pessoa é adulta ela pode defender-se, mas a criança que lhe foi confiada não sabe se proteger? Você poderia ir ao Senhor e dizer, tu me confiaste cinco filhos e eu perdi três ou tu me confiaste dez e perdi oito deles. A igreja não pode ser forte se este sentimento de mordomia faltar. Como pode o Evangelho espalhar-se por toda a terra se você perde aqueles que são seus e depois tem de tentar recuperá-los do mundo? Você deve pelo menos levar seus próprios filhos ao Senhor. Não criá-los na disciplina, e a demonstração do Senhor está errado. Lembre-se, faz parte da responsabilidade dos pais criar seus filhos no Senhor. Perdoe-me por dizer isto porque é a minha própria palavra, mas o maior fracasso na igreja são os pais. Ninguém está em posição de controlar os pais. Os filhos não podem. Se você é indulgente consigo mesmo, também tratará seus filhos frouxamente. Quão importante é que os pais tenham domínio próprio, quão necessário que desistam de sua própria liberdade. De outra forma, como podem estar de pé diante do Senhor e dar conta das almas a eles confiadas? Ande com Deus. Os pais não devem apenas reconhecer sua responsabilidade e santificar-se a si mesmos por amor aos filhos, mas também aprender a andar com Deus. 1. Tenha uma vida santa. É verdade que a pessoa deve santificar-se por amor aos filhos, mas isto não sugere que faça isto apenas por causa deles. O Senhor Jesus era santo, e ele se santificou por amor aos discípulos. Mesmo antes de se santificar por amor aos discípulos, ele já era santo. Da mesma forma, os pais que se santificam por amor aos filhos devem andar com Deus todo o tempo. Não importa quão zeloso você possa parecer, seus filhos rapidamente descobrirão se não for realmente zeloso. Você pode enganar a si mesmo, mas não a eles. Quão facilmente eles percebem seu fingimento se só for cuidadoso diante deles e não quando está sozinho, por esta razão, você não só deve santificar-se diante de seus filhos e por amor deles, como também deve ser realmente santo e separado do mundo. Você deve andar com Deus como Enoque andou. 2. Enoque andou com Deus depois que seu filho nasceu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, e Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, Gênesis 5 21 a 22. Não sabemos nada sobre Enoque antes dele completar 65 anos, mas depois que gerou Matusalém sabemos que andou com Deus 300 anos antes de ser tomado. Este registro do Antigo Testamento é muito especial. Quando o encargo de ter uma família caiu sobre Enoque, ele tomou consciência de sua incapacidade. Sentiu que a responsabilidade era pesada demais para ele, e assim começou a andar com Deus. O registro não diz que ele andou com Deus só na presença do seu filho, porque ele mesmo estava andando com Deus. Ele estava convencido de que a menos que andasse com Deus, não poderia conduzir seu filho. Enoque gerou muitos filhos e filhas durante esses 300 anos, mas mesmo assim continuou a andar com Deus. A paternidade em si mesma não impede a pessoa de andar com Deus, pelo contrário, ela constrange andar com ele e assim ser arrebatada. Lembre-se que o primeiro que foi arrebatado foi um pai. O homem arrebatado tinha muitos filhos, todavia andava com Deus. A condição espiritual de uma pessoa é revelada pela maneira como ela se desempenha de suas responsabilidades familiares. 3 – Não estabeleça dois padrões diferentes. Para conduzir seus filhos a Deus, você mesmo deve andar com Deus. Não pense que por apontar o dedo para o céu você pode conduzi-los ao céu. Você deve andar na frente e deixar que os sigam. A razão do fracasso de muitas famílias cristãs é que os pais esperam que os filhos sejam melhores do que eles são. Eles esperam que os filhos não amem o mundo e prossigam com o Senhor enquanto eles mesmos ficam para trás. Tal esperança é vã. É importante que os pais tenham o mesmo padrão dos filhos. Você não pode estabelecer um padrão para ele se você mesmo não viver por ele. O padrão que você segue nas coisas espirituais eventualmente será o padrão de seus filhos. Certa vez em que visitei uma família, testemunhei a sova que um menino recebeu da mãe por haver mentido. Todavia, na verdade tanto o pai corno a mãe mentiam naquela família. Pude verificar muitas vezes que eles eram mentirosos. Mas a criança apanhou justamente por isso. O ponto então não foi o menino ter dito uma inverdade, mas sim ser apanhado nela. Sua técnica em mentir mostrou-se defeituosa. O problema real naquela casa era o fato da mentira ser ou não descoberta. Se fosse descoberta o menino seria punido. Como você pode ajudar seu filho se adotar duas medidas? É possível pedir a seus filhos para não mentirem se você mesmo mente. Qual a utilidade de pedir isso a eles? Você não conseguirá nada se viver por um padrão e exigir outro de seus filhos. O que os filhos veem em você é o que eles aceitarão. Se virem mentira e não honestidade, então quanto mais bater neles piores ficarão. É como os pais que dizem aos filhos que depois dos 18 anos poderão fumar. As crianças que vivem numa família onde são contadas mentiras, pensarão que quando tiverem 18 anos poderão mentir. Podem não falar mentiras agora, mas espere até que tenham 18 anos. Então estarão livres para mentir. Agir desta forma é empurrar seus filhos para o mundo. Você só pode conduzir seus filhos como Enoque conduziu o deles e andar com Deus como Enoque andou. Você não pode conduzi-los se você mesmo não andar naquele caminho. Lembre-se, seus filhos aprenderão naturalmente a amar o que você ama e a odiar o que odeia. Eles vão estimar o que você estima e condenar o que você condena. Portanto, deve estabelecer um só padrão moral para ambos você e seus filhos. Seja qual for o seu padrão moral, este será o deles. O padrão do que significa amar o Senhor naturalmente se tornará o padrão do amor a ele. Só pode haver uma medida e não duas na família. Conheci uma família onde o pai era um cristão nominal. Ele nunca ia à igreja, mas queria que seus filhos fossem todo domingo. Assim, cada domingo de manhã ele dava aos filhos algum dinheiro para a oferta. Depois começava a jogar baralho com seus três amigos. O resultado é que os filhos gastavam o dinheiro que o pai lhes dava com guloseimas, entravam na igreja no momento em que o pastor dava o texto bíblico para poderem informar o pai e imediatamente saíam para brincar. Eles podiam então comer, brincar e informar o pai. Evidentemente este é um caso extremo. Espero que vocês vejam, portanto, que quando Deus nos confia filhos, é preciso que a família tenha um só padrão. E uma vez estabelecido o padrão, você deve sempre mantê-lo. Lembre-se de que seus filhos estão vigiando. Eles não estão ouvindo o que você diz, mas estão observando o que você faz. Eles sabem quando você está fingindo. Você não pode enganá-los, pois sabem qual é a sua atitude e qual é a realidade. Quão lindo é o quadro de Enoch andando com Deus durante 300 anos depois que gerou Matusalém? Ele gerou muitos filhos e filhas e ainda andou com Deus. Ali estava um verdadeiro pai, um homem sem fingimento e perfeito aos olhos de Deus. Os pais devem pensar do mesmo modo. Para que a família seja sólida, o pai e a mãe cristãos devem pensar do mesmo modo. Por amor a Deus, eles devem concordar em sacrificar sua própria liberdade e estabelecer um estrito padrão moral. Nem o pai nem a mãe pode ter uma opinião especial. Os pais fornecem com frequência uma abertura para os filhos pecarem porque eles mesmos não concordam entre si. É difícil para os filhos seguirem um padrão definido se os pais não concordam. Se o pai diz sim e a mãe diz não, ou vice-versa, os filhos podem resolver pedir ao mais clemente dos dois. Isto vai aumentar ainda mais a distância entre o pai e a mãe. Conheci um casal idoso em que ambos eram cristãos. Cada um tinha suas próprias ideias. O resultado é que não eram bons nem como marido e esposa nem como pais. Os filhos procuravam a mãe ou o pai segundo sabiam quem aprovaria um dado pedido. Se a mãe chegasse em casa e perguntasse por que haviam feito uma certa coisa, eles podiam responder que já tinham pedido ao pai. Às vezes acontecia o contrário. Assim, os filhos faziam seu jogo no campo de batalha entre o pai e a mãe, agindo dessa forma, desfrutavam tremenda liberdade. Há vinte anos atrás eu disse a esses pais que seus filhos não iriam crer no Senhor se tal situação continuasse. Eles discordaram de mim na ocasião. Agora seus filhos são adultos, alguns estão na faculdade e outros estudando fora do pais, mas nenhum seguiu o Senhor. É importante que os pais estejam de acordo quando surge um problema com os filhos. Não importa qual a circunstância, você deve primeiro perguntar a seu filho se ele já pediu à mãe, se pediu, o que ela disse. Se você for a esposa, então sua primeira reação deve ser se ele pediu ao pai, se pediu, seja o que for que este tenha dito, será essa também a sua resposta. Não importa o que está certo ou errado, seja da parte do pai ou da mãe, simplesmente mantenha a unidade. Se houver necessidade de negociação, faça isso em particular entre vocês dois. Não permita saída alguma para os filhos, para que acabem fazendo aquilo que lhes agrada. Os filhos estão sempre procurando brechas. Um princípio básico na Bíblia com relação aos filhos é que eles são dados pelo Senhor. Desta forma, eles são propriedade do Senhor. Um dia você terá de prestar contas desta responsabilidade. Você não pode dizer, este filho é meu, como se o filho fosse exclusivamente seu, como se tivesse poder ilimitado sobre ele até que se torne um homem. Tal conceito é pagão e não cristão. O cristianismo nunca reconhece os filhos como propriedade particular de alguém. Pelo contrário, o cristianismo os reconhece como monopólio divino. Ele não autoriza o governo paternal despótico sobre os filhos até que alcancem a idade adulta. 1. A autoridade paterna não é ilimitada. Algumas pessoas, depois de se tornarem cristãs, ainda retém o conceito de que os pais não podem errar. Mas, é triste dizer, o mundo tem visto muitos pais errados. Os pais com frequência estão em falta. Não tenhamos uma ideia errada sobre isso imaginando que nossa autoridade sobre os filhos é ilimitada. Lembre-se, você não possui autoridade ilimitada. Seu filho tem uma alma sobre a qual você não tem o controle absoluto. A alma dele está sujeita ao seu próprio controle. Ele pode ir para o céu ou para o inferno. Esta responsabilidade é dele diante de Deus. Você não pode tratá-lo como um objeto ou como propriedade sua. Deus não deu a você poder ilimitado sobre seu filho. Ele dá a você poder ilimitado sobre coisas inanimadas, mas não sobre almas. Ninguém tem autoridade absoluta sobre outra alma. 2. Não descarregue as suas frustrações sobre seus filhos. Você se comunica bem com todo tipo de pessoas, é razoável com seus amigos, parentes e colegas e é especialmente educado e respeitoso com seu chefe. Mas trata seus filhos como se fossem sua propriedade particular. Você se esquece que eles têm almas dadas por Deus e descarrega sobre eles seu mau gênio, tratando-os como bem e a praz. Parece que você é cortês com todos, menos com seus filhos. Eles são aqueles sobre quem você descarrega a sua ira. Conheço alguns pais assim. Eles pensam que não serão totalmente humanos se forem sempre corteses e gentis e nunca perderem o controle. Como poderiam, então, o extravasar o mau gênio? Se o fizerem com seus colegas serão postos de lado, se for com o chefe, eles serão despedidos, se com os amigos, serão condenados. Eles acham que o único lugar onde tem o direito de perder o controle, sem sofrer qualquer consequência, é em casa, com os filhos. Assim, muitos pais têm um temperamento horrível com os filhos. Perdoe-me por falar tão duramente. Por diversas vezes presenciei pais que, tendo ralhado com os filhos, voltaram-se para mim e disseram, Senhor Ney, este é um prato delicioso. Por favor, coma um pouco. Como poderia eu apreciar aquele prato? Estes pais consideravam os filhos como aqueles sobre quem podiam legitimamente descarregar a sua ira. Que Deus tenha misericórdia de nós! Deus jamais anula todos os privilégios de um filho. Ele não anula o respeito próprio do filho ou toda a sua liberdade. Ele não erradicou a personalidade independente do filho quando colocou-o em sua mão. Você não tem liberdade para bater ou repreender como quiser. Tal pensamento é definitivamente anticristão. Diante de Deus, o mesmo padrão de certo ou errado se aplicará tanto a você como a seus filhos. Não pode haver um padrão para você e outro para seus filhos. Percebe isso? Desejo dizer aos novos crentes que eles devem ser educados e amáveis com seus filhos. Não devem ser rudes ou descuidados ao tratar com eles. Ser rude ou descuidado com os filhos somente torna a pessoa mais indisciplinada. Cada pessoa ao crescer na vida cristã deve aprender a se dominar, principalmente com respeito aos seus próprios filhos. Tal domínio próprio provém de um sentimento de respeito pela alma do filho. Não importa quão pequeno ou fraco seja o filho, ele tem a sua individualidade. Deus a deu a ele e ninguém tem o direito de infringi-la. Um filho é uma responsabilidade. Seu padrão moral é o mesmo dos pais. Um pai não tem o direito de lançar as suas frustrações particulares sobre os filhos. É errado para os cristãos ficarem irados, é errado desabafar o mau gênio nos filhos. Você deve ser razoável até mesmo com seus filhos. O seu não deve ser não e o seu sim, sim. O maior covarde do mundo é aquele que oprime o fraco e pequeno. 3. Não se torne uma cruz para seus filhos. Duas meninas estavam estudando na mesma escola. Uma delas disse à colega, Se fosse necessário, eu sei que meu pai morreria por mim. Só de ouvir o comentário da menina sobre o pai você já saberia que tipo de pai cristão ele era. A outra menina também vinha de uma família cristã. Seu pai era muito rígido e frequentemente fica veirado com a filha, sem refletir. Certo dia ela ouviu uma mensagem cristã na escola. Quando chegou em casa o pai lhe perguntou o que ela havia aprendido naquele dia. A menina respondeu, Eu sei que o Senhor me deu você para ser a minha cruz. Não é este o problema de muitos filhos? Terem de reconhecer que o Senhor lhes deu o pai ou a mãe para serem a sua cruz. Na história contada acima os dois pais eram cristãos. Todavia, quão diferentes eram eles? Os pais devem ser lentos em exigir obediência dos filhos. Eles devem primeiro ser bons pais diante de Deus. Como pode alguém ser um bom cristão se não for um bom pai ou mãe? Deus dá filhos aos pais, mas não para estes servirem de cruz para aqueles. Os pais devem aprender a respeitar a liberdade, a individualidade e as almas dos seus filhos. Não provoque seus filhos a ira. Paulo mostra que é de suprema importância que os pais não provoquem seus filhos a ira. 1. Faça uso da autoridade com restrição. O que se entende por provocar seus filhos a ira? Significa o uso excessivo de autoridade, subjugando os filhos com sua força, seja financeira, física ou qualquer outra. Em todos os sentidos você é mais forte do que seu filho. Você pode subjugá-lo com sua força monetária se o ameaçar, dizendo, se você não me obedecer, não lhe darei nenhum dinheiro, ou se você não me obedecer, não lhe darei comida nem roupa. Visto que você o sustenta, pode então oprimir, lô retirando seu sustento financeiro. Ou você pode simplesmente subjugá-lo por meio de sua força física, ou talvez por sua vontade dominadora. Você o provoca, assim, a ira. Você o oprime a tal ponto que ele só espera pelo dia da libertação. Quando esse dia chega, ele deita fora toda a restrição e reivindica a liberdade em tudo. Conheço um irmão cujo pai jogava, fumava em casa e até mesmo desviava fundos públicos, mas ia à igreja no domingo. Ele forçava os filhos a irem à igreja, caso contrário eram severamente punidos. Esse irmão mais tarde testemunhou que naquela época tinha jurado que jamais entraria numa igreja no momento em que saísse da tutela do pai. Graças a Deus ele foi salvo. Se não fosse isso, com certeza seria outro indivíduo violentamente anticristão. Tal coisa é muito séria. A pessoa que não consegue atrair os filhos não pode forçá-los a irem à igreja. Isto apenas os provocará a ira. Os pais não devem usar sua autoridade com rigor excessivo a fim de não provocarem os filhos a ira. Eles não devem ser a causa do endurecimento dos filhos. Conheço uma pessoa que até hoje não foi salva, embora quando criança tenha sido forçada a ler a Bíblia tanto em casa quanto na escola, que era uma escola da missão. Não digo que os pais não devem persuadir os filhos a lerem a Bíblia. Digo, todavia, que eles precisam fazer tudo para atrair os filhos. Como você pode lhes mostrar a preciosidade do Senhor se tudo o que você faz é forçá-los? A mãe do menino de que falei era cristã nominal. Ela tinha um temperamento horrível, mas obrigava o filho a ler a Bíblia e a frequentar a escola da missão. Certo dia o filho perguntou-lhe quando poderia deixar de ler a Bíblia. Ela respondeu que poderia fazer isso quando terminasse o colegial. No momento em que teve nas mãos o diploma, o rapaz pegou as três cópias da Bíblia que tinha em casa e levando-as para o quintal as queimou. Portanto, não provoquem seus filhos a ira. Vocês devem aprender a mostrar amor e gentileza para com eles. Você precisa ter um bom testemunho diante deles e procurar atraí-los. Use sua autoridade com restrição, porque a autoridade em excesso pode fortalecer a resistência. 2. Mostre apreço aos filhos Quando os filhos agem bem, os pais devem mostrar a devida apreciação. Alguns pais, ao que parece, só sabem bater e repreender. Isso facilmente provoca os filhos e desanima até mesmo aqueles que desejam ser bons. Paulo diz, não provoqueis a ira a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Os filhos devem ser encorajados quando agem bem. Eles precisam ser tanto recompensados como disciplinados, caso contrário irão desanimar. Certa vez li uma história sobre uma menininha cuja mãe só sabia repreender. A menina possuía, porém, uma natureza boa. Mesmo sentindo que a mãe não era amável com ela, procurou certo dia agradá-la de modo especial. À noite, quando a mãe ia saindo do quarto depois dela ter deitado, chamou a mãe, mas quando esta lhe perguntou a razão do chamado, a menina não disse nada. Fez isso de novo, mas por fim tomou coragem e perguntou, Mamãe, você não tem nada para dizer? Quando a mãe saiu, não tendo dito nada, a pobrezinha chorou por duas horas. Quão insensível era aquela mãe, tão sem sentimentos, que não conseguia fazer mais nada além de bater e repreender? O Novo Testamento contém mais passagens para os pais do que para os filhos. Isso porque quando os pais agem errado, só o Senhor os ensina, mas quando os filhos estão errados, o mundo inteiro julga. A Bíblia nos diz definitivamente que por falta de sensibilidade os pais podem provocar seus filhos a ira e desanimá-los. A tarefa de ser pai ou mãe é mais difícil do que qualquer outra. Ela exige a máxima concentração. Portanto, não seja insensível. Fale com precisão. As palavras dos pais são altamente eficazes para os filhos. Suas palavras são tão importantes quanto seus exemplos. 1. Não faça promessas VS Não diga a seus filhos algo que você não possa cumprir. Nunca faça uma promessa vazia a eles. Se você não tiver condições de cumprir a promessa, não prometa. Se seu filho lhe pedir para comprar algo, considere cuidadosamente antes de prometer. Cada palavra pronunciada por você deve ser segura. Não considere este assunto de exatidão no falar como uma coisa pequena. Nunca permita que seus filhos duvidem de suas palavras. Eles devem crer que elas são dignas de confiança. Se os filhos descobrirem falsidade nas palavras dos pais, eles mesmos farão isso quando crescerem. Vão julgar que podem tratar as coisas com negligência. Os pais não devem tentar ser diplomáticos usando palavras insinceras. Muitos pais são excessivamente bondosos. Eles prometem tudo o que os filhos pedem, mas só cumprem algumas das promessas. Tais palavras vazias só causam decepção aos filhos. Você deve dizer sim naquilo que pode fazer, e não quanto ao que não pode. Diga talvez quando não tiver certeza. Suas palavras devem ser precisas. 2. Faça com que suas ordens sejam cumpridas. Algumas vezes não são as promessas que são vazias, mas as ordens. Sempre que você pedir a seus filhos para fazerem algo, você deve providenciar para que tal coisa seja realizada. Caso contrário, é melhor não abrir a boca. Você deve fazê-los crer que suas palavras representam a sua vontade. Se você lhes deu uma ordem, não a esqueça nem a comprometa relegando-a para a próxima vez. Mostre a seus filhos que suas palavras são dignas de confiança, quer seja uma promessa ou uma ordem. Por exemplo, tão logo você disser a seu filho para limpar seu quarto cada manhã, sua autoridade foi colocada à prova. Se ele falhar em fazer isto, deve mandar que faça na manhã seguinte. Se não fizer neste ano, você ainda deve pedir que ele o faça no ano seguinte. Ele deve ficar convencido de que seu pai não fala ao acaso, que qualquer coisa que o pai diz deve ser feita. Se descobrir que não há seriedade nas suas palavras, elas perderão imediatamente seu valor. Desta forma, tudo o que você diz deve ser confirmado, deve ser cumprido. 3. Corrija suas imprecisões. Sempre que você falar com exagero, procure encontrar uma oportunidade para corrigir aquela imprecisão diante de seus filhos. Suas palavras precisam ser acuradas. Talvez você tenha exagerado dizendo ter visto três vacas em lugar de duas, ou oito pássaros em vez de cinco. Aprenda a corrigir estes números diante de seus filhos, mostrando a eles o caráter solene das palavras. Tudo na vida da família deve estabelecer um bom caráter cristão. Portanto, você precisa confirmar a solenidade das palavras, levando seus filhos a entenderem a mesma. Se disser algo impreciso, confesse francamente. Estabeleça um bom exemplo na família para que seus filhos fiquem conhecendo o valor das palavras. As dificuldades na precisão das palavras provém da falta de admoestação do Senhor. Os pais não devem apenas transmitir aos filhos a admoestação do Senhor, mas devem também exemplificar tal ensino. Eles devem mostrar aos filhos consagradas são as palavras. As promessas devem ser mantidas, as ordens devem ser reais, e as palavras devem ser precisas. Assim os filhos receberão alguma educação espiritual. Crie seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. O que significa a admoestação do Senhor? Significa a instrução sobre como alguém deve se comportar. Ao instruir seus filhos, você deve tratá-los como cristãos e não como incrédulos. O Senhor quer que você espere que seus filhos se torrem cristãos, devendo então tratá-los dessa forma, ensinando-os conforme as normas de conduta de um bom cristão. 1. Canalize as ambições de seus filhos Um grande problema com os filhos é a ambição. Cada filho tem a sua própria ambição. Se pudessem imprimir seus cartões de apresentação, muitos incluiriam títulos como O Futuro Presidente, ou O Futuro Diretor, ou ainda, A Futura Rainha. Se você for mundano, seus filhos pensarão naturalmente em ser um presidente, um milionário, ou um grande educador. Seja qual for o seu mundo, esta será a ambição de seus filhos. Por causa disto, os pais devem tentar corrigir e encaminhar as ambições dos filhos. Você mesmo deve amar ao Senhor, e não ao mundo. Incultem seus jovens corações a ideia de que sofrer pelo Senhor é nobre e ser mártir é glorioso. Você mesmo precisa estabelecer um padrão para eles, contando-lhes com frequência qual a sua ambição. Diga-lhes que espécie de cristão você deseja ser. Desta forma pode dirigir a ambição deles para aquilo que é nobre e glorioso. 2. Não estimule o orgulho dos seus filhos. Além da ambição exterior, os filhos também têm problemas com orgulho interior. Eles gostam de se gabar de sua inteligência, talento ou eloquência. Geralmente um filho pode descobrir muitas coisas de que se gabar, imaginando-se alguém muito especial. Os pais não devem sufocar seus filhos, nem tampouco fomentar seu orgulho. Muitos pais educam seus filhos de forma errada, estimulando a sua vaidade. Quando outras pessoas louvarem seu filho diante dele, você deve dizer-lhe que existem muitas outras crianças como ele no mundo. Não estimule o seu orgulho, mas ensine-o segundo a disciplina e a admoestação do Senhor. Não deixe que ele perca o respeito próprio, mas também não permita que seja orgulhoso. Não é preciso destruir sua autoestima, mas você deve mostrar-lhe onde tem se superestimado. Os jovens, às vezes, precisam de 10 a 20 anos de aprendizado social antes de começarem a agir bem. Este é um desperdício de tempo precioso, tudo porque foram tão orgulhosos e complacentes em casa que não podem se humilhar o bastante para realmente realizar bem qualquer trabalho. 3. Ensine seus filhos a aceitarem a derrota e aprenderem a humildade. O cristão deve aprender a admirar os outros mesmo quando derrotado por eles. É mais fácil se comportar bem na vitória, mas é mais difícil se comportar bem na derrota. Pode haver pessoas que ainda se mostrem humildes na vitória, mas são poucos os que não falam com aspereza aos outros na derrota. A atitude cristã é mesmo sendo forte, ser humilde e de boa vontade aceitar a derrota. Os filhos gostam de vencer. Tal desejo é bom, isto os ajuda a levar vantagem nos esportes ou no estudo. Seu filho deve empenhar-se para ir bem na escola, mas você deve também ensiná-lo e encorajá-lo a ser humilde. Diga-lhe que pode haver muitos outros alunos melhores do que ele. Ensine-o também a aceitar a derrota de boa vontade. Esta é uma dificuldade para os filhos. Por exemplo, quando dois jogam bola, o vencedor pode ficar cheio de si, enquanto o perdedor acusa juiz de não ter sido justo ou então põe a culpa no sol que lhe ofuscou os olhos. Lembre-se, portanto, de estimular uma atitude humilde em seus filhos. Treine-os no desenvolvimento do seu caráter. Eles devem aprender a ganhar e a aceitar que os outros os vençam. Eduquemo-los na disciplina e ensino do Senhor. É muito natural para os filhos dizerem injustamente que o aluno que se sai bem nos exames é o favorito do professor enquanto suas próprias falhas têm como causa o fato do professor não gostar deles. Vemos aqui a falta de humildade. Os cristãos devem aprender a virtude de aceitar a derrota. Se outras pessoas se sobressaem, reconheça isso abertamente. Aceitemos a derrota dizendo que o vencedor é mais hábil, mais diligente, melhor do que nós. É anticristão ficar inchado com a vitória. É uma atitude cristã reconhecer a derrota com espírito positivo. Na família, os filhos devem aprender a reconhecer aqueles que são mais fortes do que eles. Isto os ajudará a se conhecerem melhor depois de se tornarem cristãos. Um cristão deve ser capaz de louvar para aqueles que são melhores do que ele, como também saber aquilo que ele mesmo é. Os filhos criados desta forma são mais abertos para as coisas espirituais. 4. Ensine seus filhos a escolher Dê oportunidade a seus filhos de fazerem escolhas quando ainda forem novos. Não decida sempre tudo por eles até que cheguem aos 18 ou 20 anos, empurrando-os então para o mundo. Se você fizer isto, eles não saberão escolher por si mesmos. Portanto, ao criar seus filhos, dê-lhes a oportunidade de escolher. Permita que eles indiquem aquilo de que gostam ou não gostam. Mostre-lhes se a sua escolha foi certa ou errada. Ajude-os a escolher corretamente. Alguns filhos gostam de uma cor enquanto outros preferem outra. Deixe que escolham. Se não for dada aos filhos a oportunidade de escolha, eles não estarão aptos, quando chegarem à idade de casar-se, para dirigir suas famílias. Dê a seus filhos tantas oportunidades de escolha quantas for possível, mas você deve também instruí-los quanto à escolha que tomarem. 5. Ensine seus filhos a cuidarem das coisas. Você deve ensinar seus filhos a cuidarem das coisas. Dê-lhes oportunidade de cuidar de seus próprios sapatos, meias, quartos, e assim por diante. Instrua-os e depois peça-lhes para fazerem sozinhos, e aprenderão a cuidar das coisas desde cedo. Alguns filhos nunca tiveram a oportunidade de começar suas vidas de forma correta, porque seus pais os amavam tão cegamente a ponto de estragá-los por completo. Mas um cristão deve ajudar seus filhos a cuidarem de seus próprios negócios. Eu creio que, se o Senhor for gracioso com a igreja, metade das pessoas acrescentadas a ela serão filhos de pais cristãos, a outra metade será salva do mundo. Uma igreja não pode ser forte se o aumento vier somente do mundo e não dos filhos de pais crentes. Na geração de Paulo, quando a igreja estava apenas começando, as pessoas eram salvas diretamente do mundo, mas a geração seguinte, como no caso de Timóquio, vinha mais frequentemente da família. Não podemos esperar sempre que as pessoas acrescentadas a igreja venham do mundo. Devemos esperar ver pessoas vindo das famílias cristãs. O Evangelho de Deus realmente salva pessoas do mundo. Além disso, entretanto, pessoas como Timóquio ainda devem ser criadas na disciplina e admoestação do Senhor administrada pela avó Loide e a mãe Eunice. Somente assim a igreja será enriquecida. Você deve providenciar para que seus filhos cuidem de suas próprias coisas. Reúna a família e ensine-os a fazer isso. Os meninos e meninas precisam aprender para que mais tarde possam ser bons maridos e esposas. Qual é a situação hoje? Muitos meninos e meninas que deveriam ter sido criados na disciplina e instrução do Senhor por seus pais precisam ser cuidados pela igreja. Porque os pais não vivem como bons cristãos, a igreja é forçada a pregar o Evangelho e salvar estes filhos de volta do mundo. Tivessem os pais cristãos desempenhado a sua tarefa, esses filhos seriam acrescentados sem criar qualquer problema para a igreja, e esta ficaria aliviada de metade do seu encargo. Conduza seus filhos ao Senhor. Um dos meios de levar os filhos ao Senhor é um culto doméstico eficaz. No Antigo Testamento a tenda e o altar permaneciam unidos. Em outras palavras, a família e a consagração fazem um todo, a oração da família unida e a leitura da Bíblia em conjunto são indispensáveis. 1. Realize o culto doméstico ao nível dos filhos. Alguns dos assim chamados cultos domésticos são um fracasso, ou por serem longos demais ou profundos demais. Os filhos ficam sentados sem saber o que está se passando. Não concordo com as famílias que nos convidam para pregar verdades profundas a elas com a presença dos filhos. A reunião se prolonga às vezes por uma ou duas horas e tudo o que é estudado se baseia em verdades profundas. Isto se torna realmente uma tortura para os filhos e algumas vezes os pais não são nada sensíveis à situação. Os filhos devem ser considerados em primeiro lugar numa reunião de família. A reunião não é para você, porque você pode render culto com a igreja. Nunca force o seu nível de conhecimento nas reuniões familiares. Tudo o que for feito em conjunto na família deve ficar ao nível dos filhos, sendo sempre aquilo que se adapte melhor ao gosto deles. 2. Estimule e atraia os seus filhos Outra dificuldade na reunião da família é a falta de amor. Os filhos não são atraídos para a reunião pelo pai ou pela mãe, mas pela vara. Eles não querem participar, eles só se apresentam por temer a vara. Isto jamais funcionará. Procure atraí-los e não açoitá-los. Medite nos meios de estimulá-los. Espero que os novos crentes não batam em seus filhos por deixarem de assistir ao culto doméstico. Mesmo que você bata neles uma única vez, o resultado negativo pode afetar toda a vida de seus filhos. Portanto, na reunião da família, vocês que são pais devem tentar atrair seus filhos, jamais forçando-os a participar. Realize o culto doméstico duas vezes por dia. Três, sugerimos que se faça o culto doméstico duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra à noite. Uma sugestão é o pai dirigir o da manhã e a mãe o da noite. Os pais terão de levantar-se mais cedo pela manhã a fim de ter tempo para a devoção depois do café e antes dos filhos irem para a escola. O culto não deve ser longo, não mais de 15 minutos. Peça a cada um para ler um versículo. O pai escolhe algumas palavras e as explica. Se possível, faça seus filhos decorarem parte do versículo. Depois encerre o período com uma oração feita pelo pai ou pela mãe. Peça a Deus para abençoá-los. Não ore por coisas profundas demais para a compreensão deles. Não faça uma oração muito longa, mas de forma simples para os filhos entenderem. À noite, o período pode ser um pouco mais longo. Que a mãe dirija esta parte. Não há necessidade de ler a Bíblia, mas a oração é absolutamente necessária. A mãe deve reunir os filhos ao seu redor e conversar com eles. O pai pode sentar-se ao seu lado. A mãe deve tentar fazer com que os filhos falem. Deixe que contém se tiveram algum problema durante o dia, se brigaram, ou se há algo em seus corações que os está inquietando. alguma coisa está completamente errada se a mãe não conseguir fazer com que os filhos falem. É uma falha da parte da mãe quando existe distância entre ela e seus filhos. A mãe deve ser a confidente dos filhos. Procure uma manifestação por parte deles. Deixe-os orar um pouco. Ensine-lhes algumas palavras. Tal período deve ser vivo. Leve-os a confessar, mas não os force. Seja bem natural e evite toda pretensão. Deixe que seus filhos sejam espontâneos. Se houver algo para confessar, que confesse, se não, deixe-o. A hipocrisia de muitos filhos é resultado de pais severos. Eles não querem mentir, mas são forçados pelos pais. Conclua o período da noite com uma curta oração para que os filhos não fiquem cansados. 4. Conduz os filhos ao arrependimento Você precisa mostrar aos seus filhos o que é o pecado. Observe se eles estão arrependidos. Leve-os ao Senhor. Quando o tempo chegar, ajude-os a aceitar o Senhor de forma definida. Leve-os então à igreja para que tenham parte na vida da mesma. Desta forma você conduzirá seus filhos ao verdadeiro conhecimento de Deus. Estimule um ambiente de amor no lar. Parte 4. 4. A atmosfera da família é uma atmosfera de amor. A falta de comunicação na família é devido à ausência desse ingrediente. A condição futura dos filhos depende grandemente do ambiente familiar. Se os filhos não são alimentados com amor enquanto pequenos, logo, desenvolverão uma atitude áspera, solitária e rebelde. Muitas pessoas não conseguem se associar a outros porque quando crianças não tiveram amor em suas famílias. Se na família as brigas e discussões são frequentes, os filhos não crescem normalmente. Eles se afastam. Desprezam os outros porque têm complexo de inferioridade. Os que têm complexo de inferioridade lutam para se exaltar a fim de se compararem aos demais. Muitos dos que ficam à margem da sociedade, tais como os bandidos e os rebeldes, nunca experimentaram amor em suas famílias. Como resultado, sua natureza humana sofreu uma mudança, não são normais. Quando pessoas são acrescentadas à igreja muitos ajustes terão de ser feitos. Sempre penso que a metade do trabalho da igreja devia ter sido feita por bons pais. Devido à falha dos pais, um pesado encargo recaí sobre a igreja. Para evitar isso, os novos crentes precisam ser instruídos a tratar bem os filhos. Deve haver alegria, amabilidade e amor na família. Uma família assim produz filhos normais. Os pais devem aprender a ser amigos dos filhos. Não permita que seus filhos sejam estranhos para você, lembre-se, a amizade é cultivada e não herdada. Aprenda a ficar próximo de seus filhos, sempre disposto a ajudar, assim, quando tiverem problemas eles procurarão você em primeiro lugar, quando estiverem fracos buscarão sua ajuda. Não deixe que procurem outras pessoas quando estiverem em dificuldade. torne-se acessível a eles no sucesso ou no fracasso. Um amigo é aquele com quem é fácil falar e se aproximar. Seja um amigo para seus filhos. Não se assente no trono e julgue, mas procure ajudá-los em suas fraquezas. Sente-se ao lado deles e discuta o problema em conjunto. Que eles busquem você como buscariam seus amigos. Se os pais puderem ser amigos dos filhos, eles são bons pais. Cultive esta amizade enquanto seus filhos forem pequenos. Permita que lhe falem com franqueza, a proximidade e intimidade entre pais e filhos depende da maneira como você trata estes durante os primeiros 20 anos. É impossível que seus filhos fiquem distantes durante os primeiros 20 anos e depois disso se aproximem de você. À medida que os anos passarem, se houver distância, ela geralmente se torna maior. Muitos filhos não têm admiração por seus pais e nenhuma amizade por eles. Quando estão em dificuldade, eles vão aos pais como se fossem a um juiz. Este não deve ser o seu caso. Quando seus filhos tiverem problemas, você deve ser o primeiro a ser procurado por eles para aliviarem sua carga. Famílias assim têm poucos problemas e os poucos que surgem podem ser resolvidos. Discipline seus filhos com sabedoria. Quando os filhos errarem devem ser disciplinados. Não disciplinar um filho é errado. 1. Tenha medo de não disciplinar sabiamente. Disciplinar, entretanto, é muito difícil. Os pais devem temer fustigar seus filhos como temeriam fustigar seus próprios pais. Nenhum filho pode bater em seus pais. Todavia seria mais fácil para os pais de alguém perdoar tal sova do que seria para os filhos de alguém conceder perdão. aprenda, portanto, a ter medo de fustigar seus filhos. 2. Use a vara quando necessário. Todavia, os filhos precisam ser castigados. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo, o disciplina. PV 13 horas e 24 minutos. Esta é a sabedoria de Salomão. Os pais devem aprender a usar a vara, pois isto é necessário. 3. Castigue com justiça. O castigo deve, porém, ser aplicado justamente. Nunca bata em seu filho porque você perdeu o controle ou quando estiver indisposto. Se bater quando estiver irado, isso um erro. Você não está qualificado para castigar seu filho. Precisa primeiro acalmar sua ira diante de Deus. 4. Mostre aos filhos sua falta. Em alguns casos é necessário bater. Mas você deve mostrar a seu filho porque merece o castigo. Ele sem dúvida precisa ser castigado, mas ainda assim deve saber onde falhou. Cada vez que você castigar um filho, diga-lhe qual foi a sua falta. 5. Considere o ato de bater uma coisa grande. Não considere a sua como algo de pouca importância. Reúna a família toda e faça todos saberem. Para o pai ou a mãe bater em um filho é agir como cirurgião que opera o paciente. Não se trata de ter sido provocado a ira, mas porque o corte é necessário a fim de tratar com a dificuldade. Da mesma forma, o pai ou a mãe, ao disciplinar deve estar absolutamente calmo. Nenhum pai deve bater no filho quando ele mesmo está sob a ação da ira. Como isso deveria ser feito? Tem uma sugestão, quando um filho comete um erro muito sério que exija uma surra, você pode pedir ao irmão dele para uma bacia com água fria e à irmã dele que vá buscar uma toalha. Depois você mostra ao filho onde ele errou e lhe diz que tal erro precisa ser ser seriamente punido. Diga-lhe que fugir do castigo também está errado. As pessoas que têm coragem de pecar devem ter coragem para aceitar a punição. Depois de explicar isto a ele, você bate em sua mão duas ou três vezes. Isto pode machucar a mão dele e fazê-la inchar. Chame o irmão para ajudar a mergulhar a mão dele na água fria a fim de evitar o inchaço. Depois peça à irmã para enxugar com cuidado a mão dele com a toalha. O ato todo é semelhante ao de um ritual. Isto vai mostrar a eles que só existe amor e não ódio na família. Muitos castigos hoje são indício de ira ou ódio, não de amor. Você diz que ama seus filhos, mas quem pode acreditar em você? Eu não posso. Você deve mostrar a seus filhos onde eles estão errados, pois, precisam saber que você não nutre ódio algum ao bater neles. Se o caso for muito sério, então, o pai ou a mãe podem receber um pouco da sua por eles. Isto vai impressioná-los com a seriedade do caso, e será de ajuda para que se lembrem sempre de que não devem pecar descuidadamente. Essa será então a admoestação do senhor e não a de seu temperamento. a admoestação do senhor e não da sua ira. Sou contrário aos pais perderem o controle. O mau gênio dos pais pode estragar o futuro dos filhos. Numa família cristã os pais devem aprender tanto amar como castigar. grandes filhos vêm de grandes pais. Finalmente, quero dizer que muitos dos grandes servos de Deus vieram de grandes pais. Desde os dias de Timóteo, muitos daqueles que foram usados por Deus descenderam de grandes pais. John Wesley, por exemplo, foi um deles, John Newton outro, John G. Paton, um dos mais ilustres missionários do mundo, um terceiro. Poucos pais eram como o pai de John G. Paton. Quando John atingiu uma idade avançada, ele ainda se lembrava de como, quando tentado a pecar, imediatamente lhe vinha à memória a imagem do pai e das orações que fazia a seu favor. John era de uma família pobre. Só havia um quarto, cozinha, e outro cômodo pequeno em sua casa. Sempre que ouvia o pai orando e soluçando naquele pequeno cômodo, ele tremia. Ele sabia que o pai estava agonizando pelas almas dos filhos. Mesmo quando homem feito, John podia lembrar-se dos soluços do pai. Como ele agradecia a Deus por lhe ter concedido tal pai para que não pecasse. Se pecasse, não ofendia somente o pai que estava no céu, mas também o pai que estava na terra. Raros são os pais como o de John, e raros os filhos notáveis como o John. Se em nossa geração os pais aprenderem a ser bons pais, quantos irmãos fortes e vigorosos teremos na geração que virá. Sou com frequência levado a dizer que o futuro da igreja depende dos pais. É necessário que haja pessoas a quem Deus possa levantar quando Ele deseja abençoar sua igreja. Extraído do livro Fazei Tudo para a Glória de Deus Vatmane Inscreva-se no canal e desfrutar é bem melhor!